e iniciamos a nossa sessão e com a palavra o vereador Leandro falar sobre o parecer senhor presidente então só para que nós possamos esclarecer a comissão de contas finanças e orçamentos da qual eu sou relator se reuniu e vamos ao parecer essa comissão após análise do projeto de lei baseado no parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica dessa casa de leis e pelo mesmo estar amparado em legislação vigente é de parecer favorável ao prosseguimento da tramitação do projeto de lei 02-2021 sala das comissões 15 de junho de 2021 obrigado vereador com a palavra o vereador Cafuncho o relator também da mesma forma cumprimento o presidente os demais colegas vereadores pessoal da imprensa funcionários pessoas que nos prestigiam hoje também senhor presidente da mesma forma aqui como relator da da comissão de legislação redação e justiça após o parecer jurídico também da nossa casa é favorável também a aprovação do projeto então essa comissão após análise do projeto de lei baseado no parecer jurídico emitido pela assessoria jurídica da casa de leis e pelo mesmo estar amparado em legislação vigente é favorável ao prosseguimento da tramitação do projeto de lei número 01 de 2021 esse é o parecer sala das comissões 15 de junho de 2021 vereadores leandro rã presidente da comissão zé borsato membro da comissão e valdelírio borges de lima relator senhor presidente obrigado ao vereador pelo o parecer e convido a doutora fábio que possa também fazer leitura do parecer jurídico doutora fábio com a palavra e meus cumprimentos ao senhor presidente e demais vereadores ao plenário que nos acompanha nessa sessão pessoal que acompanha pelas redes sociais eu vou fazer a leitura de uma pena se me permite presidente porque são sobre o mesmo objeto e são idênticos, mudando apenas o número do projeto de lei. Sem problema. Parecer jurídico. A Igreja Casa Legislativa do município de Barracão solicita emissão de parecer jurídico com relação ao projeto de lei acima de iniciativa do Poder Legislativo Municipal. Passamos a análise dos requisitos legais de apreciação para a formulação do parecer. Resumo do projeto. O referido projeto vem requerer autorização da Casa Legislativa com a finalidade de conceder reposição nos subsídios dos vereadores da Câmara Municipal de Barracão no percentual de 4,51%, considerando as perdas inflacionárias do período de janeiro a dezembro de 2020. Quanto aos reajustes salariais, a molda perfeitamente é o que se expõe. É a assegurada revisão geral anual dos subsídios e vencimentos, sempre na mesma data e sem distinção de índice. Por outro lado, em prol da manutenção do valor real dos vencimentos, assim tem se pronunciado os tribunais. Aí eu juntei uma jurisprudência aqui, né, que trata sobre a posição favorável, então, do reajuste anual. Ademais, a recomposição inflacionária prevista no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal, revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos, é permitida durante o estado de calamidade pública, decretada em função da pandemia Covid-19. Isso porque o reajuste não é vedado pelas disposições do artigo 8, inciso 1, da lei complementar 173 barra 2020, que institui o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. Que eu faço um parênteses, apenas para esclarecimento dos vereadores, que devido a essa lei complementar, né, que instituiu o estado de calamidade no Brasil, então não poderia haver nenhum aumento, nenhum aumento de despesa nos órgãos públicos, mas não vedou a questão de reajuste inflacionário, que é o que nós estamos discutindo nesse projeto. Paraná. Importante ainda trazer o entendimento do Tribunal de Contas do estado do Paraná, o qual também se manifestou a favor da possibilidade de recomposição conforme acordo número 293 barra 2021, então recente desse ano, né, se posicionou o Tribunal de Contas também, dando um posicionamento favorável e eu juntei a decisão aqui no parecer. Sendo assim, levando-se em consideração ainda o artigo 39, parágrafo 2º, cumulado com o artigo 7º do inciso 5º da Constituição Federal, temos que não há nenhum óbice à reposição pretendida. É o parecer, salvo o melhor juízo, barracão, 15 de junho de 2021. Obrigado a nossa assessora jurídica pelo parecer, é um parecer muito técnico, né, aí a doutora Fábio já faz uma porção de anos que trabalha junto com nós aí, eu acho que 15, 16 ou 17 anos, né, 15 anos, né, que trabalha junto com nós aí, a gente tem o conhecimento do trabalho dela e graças a Deus ela é muito técnica mesmo, ela busca o conhecimento, né, para que as coisas possam ser da melhor forma possível. Então, eu gostaria de colocar em primeiro turno, né, os projetos, né, tinha um pedido do vereador Leandro, se for do entendimento dos demais vereadores, para votar os dois, né, votando os dois projetos, o projeto número um e o número dois, e o parecer jurídico e o parecer das comissões, se for do entendimento dos senhores, eu coloco os dois no mesma, na mesma hora, mesma votação, se for do entendimento. Eu coloco o projeto de lei número um e número dois em votação em primeiro turno, quem for favorável permaneça como está, quem for é o contrário manifeste, aprovado por unanimidade. Eu coloco o parecer das comissões em primeiro turno, do projeto de lei número um de dois mil e vinte e um e número dois de dois mil e vinte e um em primeiro turno, quem for favorável permaneça como está, quem for o contrário manifeste, aprovado por unanimidade, coloco o parecer jurídico do projeto de lei número um de dois mil e vinte e um e número dois de dois mil e vinte e um em primeiro turno, em votação, quem for favorável permaneça como está, quem for o contrário manifeste, por favor, aprovado por unanimidade os dois projetos, o projeto número um de dois mil e vinte e um e o número dois de dois mil e vinte e um. Nós temos a moção número vinte e nove de dois mil e vinte e um, peça a nossa assessora que possa fazer a leitura da moção. Moção vinte e nove dois mil e vinte e um. Os vereadores abaixo subscritos nos termos da lei orgânica municipal e regimento interno desta casa legislativa requerem a aprovação da seguinte proposição e após o seu devido trâmite regimental que seja expedida e entregue moção à família Brustolin, pelo passamento do senhor Aristides Brustolin, ocorrido em dez de junho do corrente ano. Justificativa em plenário. Sala das sessões, catorze de junho de dois mil e vinte e um. Leandro Rã, Márcio Júnior Dombrowski, José Elvis da Silva, Valdelírio Borges de Lima e José Borsato, vereadores. Então, senhor presidente, abro a palavra aqui para falar dessa moção que fizemos aí juntamente com os vereadores da bancada, mas tenho certeza que com a concordância dos nove vereadores, para falar de um grande profissional, um grande barraconense, um grande amigo nosso que perdemos nessa semana aí, que é o seu Aristide Brustolin, Brustolin mais conhecido como Bristola, oficial de justiça por muitos anos na comarca de Barracão, uma pessoa muito, muito honrada, e que nos deixou um legado muito grande também, uma família também enraizada aí, pessoas do bem, e uma pessoa que desenvolveu suas atividades com transparência, sempre prestando o melhor para a população, sem olhar a quem, e que criou, se enraizou, né, ele é, foi criado aí o Bristola aí, nos deixa um grande vazio, porque apesar de um excelente profissional, eu particularmente era amigo íntimo, tanto dele como da família, dos filhos deles, então a gente se criou junto por aí, nos deixa um vazio muito grande, então a gente quase não tem palavras para falar para, né, do Brustolin aí, e deixar essa palavra de conforto para os familiares aí, que a gente estima muito aí, o Feijão, o Vener aí, que é anteado aí, o resto do pessoal, o Gabriel, a Dona Deni, né, a Michele, o Satã, que são grandes, da família aí, que a gente sempre teve um convívio muito próximo aí, então é lamentável a gente, como a gente fala assim, que quase toda semana a gente vem perdendo grandes pessoas da nossa sociedade, do nosso município, mas que a gente procura, é, captar os ensinamentos, as, que essas pessoas deixaram aí, e que as famílias continuam aí para, para seguir esse legado à frente, então com muita, quero aqui mais uma vez, já, já fiz isso pessoalmente, mas quero deixar mais uma vez aqui minhas condolências para a família do Aristide Brustolin, mais uma grande perca para o nosso município. Seria isso, senhor. Demais vereadores? Vereador Leandro, com a palavra. Senhor presidente, há tempo gostaria de cumprimentar o suplente de vereador, doutor Júnior, que acaba de, de chegar, é, na sessão da Câmara dos Vereadores, então meus cumprimentos. E só, senhor presidente, é, complementar aquilo que o, que o vereador Cafuncho já nos, nos coloca aqui, né, do histórico da vida do senhor Aristides Brustolin, é, conhecido por todos e amigos de todos, né, uma pessoa que trabalhou aí, é, por mais de trinta e cinco anos como oficial de justiça da nossa comarca, é, atendendo aí, prestando seus serviços, então tenho certeza que não tem um barraconense, que não tem um bom jesuense, não tem um salgadense, em si, sul florence, da nossa comarca, os municípios que pertenceram à nossa comarca aqui, que não conheceram e que não tiveram oportunidade de fazer uma amizade, porque o Brustolin era uma pessoa que tinha uma facilidade muito grande de se relacionar com as pessoas, tinha uma facilidade muito grande de fazer amizade, apesar da função que ele exercia, que não era uma função muito agradável, de estar intimando e estar indo atrás das pessoas para que comparecesse nas audiências, enfim, mas mesmo assim, fazendo esse trabalho, ele tinha essa facilidade de chegar e conversar com as pessoas e auxiliar e ajudar a resolver os problemas, então, deixa um legado muito bonito aí na nossa comarca, como profissional e também como pai de família, como cidadão da nossa cidade, então deixa um legado muito importante, muito bonito aí e a nossa função aqui, enquanto vereadores, é de reconhecer isso, né, de prestar condolências à família, prestar solidariedade, mas também reconhecer esse trabalho realizado por essas lideranças aí no nosso município, então minhas condolências à família e que Deus possa estar confortando a todos aí. Seria isso, senhor presidente, muito obrigado. Demais vereadores, vereador Moacir, com a palavra. Cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, a vereadora, todos, o suplente vereador Justino, o suplente vereador Júnior, a Valdíria, o Toninho, a imprensa aqui, todos da imprensa, quem nos acompanha pela imprensa, os servidores da casa. Os dois vereadores aí, Cafuncho e Leandro, expressaram bem o que foi o brustolo, o brustolinho, né. Eu, só para uma breve colocação, em 77 eu comecei a trabalhar num posto de gasolina, ali onde é aquele relógio hoje, a antiga medieval ali, né, e o brustolinho já tinha um táxi do lado, né. Eu conheci ele desde aquela época, toda a família dele e tivemos até poucos dias antes dele partir conversando. Fizemos uma amizade que durou todo esse tempo, então é uma perca muito grande, família inteira dele, a gente se dá muito bem e sempre tivemos convivência, podia passar uma semana sem se falar, um mês, mas mais que isso não, né. Então é uma perca muito grande, fez a vida dele aqui, né, contribuiu, trabalhou, desempenhou o trabalho dele, como se foi citado aí, né, com muita presteza, né. É sempre uma pessoa de um diálogo bom, né. Então fica aqui os meus sentimentos a toda a família e que Deus acompanhe, ilumine a família do brustol. Então seria isso, senhor presidente. Demais vereadores? Não tendo mais ninguém para fazer uso, eu peço que faça a leitura da moção 29 de 2021. Os vereadores abaixo subscritos nos termos da lei orgânica municipal e regimento interno desta casa legislativa requerem a aprovação da seguinte proposição e após o seu devido trâmite regimental que seja expedida e entregue moção à família Caramori pelo passamento da senhora Zene Caramori, ocorrido em 6 de junho do ocorrente ano, justificativa em plenário, sala das sessões 14 de junho de 2021. Leandro Rã, Márcio Júnior Dombrovski, José Alves da Silva, Valdelírio Borges de Lima e José Borsato, vereadores. Com a palavra os autores. Senhor presidente, Como nós temos colocado nas sessões que estamos apresentando moções de passamento, nós temos sempre justificado a importância dessas pessoas, o trabalho realizado por essas pessoas e a dona Zene também nos deixou há poucos dias e tenho certeza que todos os senhores vereadores a conheceram, era uma empresária da nossa cidade, que prestava e que contribuía com o nosso município, gerando empregos e realizando o seu trabalho aqui na nossa cidade, uma família também conhecida, tradicional aqui da nossa trifronteira. Então, acho que nada mais justo que a Câmara de Vereadores também faça esse reconhecimento pelo passamento aí da dona Zene Caramoro. Então, através dessa moção, senhor presidente, seria isso. Muito obrigado. Demais vereadores? Demais vereadores da casa? Moção, essa também será encaminhada para a família, né? Eu peço que faça a leitura da indicação número sessenta e um de dois mil e vinte e um. Solicita que o município de Barracão, através do departamento competente, proceda a solicitação de liberação de recursos junto ao deputado estadual Nelson Luersen, no valor aproximado de duzentos mil reais, visando a aquisição de conjunto de silagem, carreta basculante, enciladeira, uma linha e um trator agrícola. Justificativa em plenário. Barracão Paraná, catorze de junho de dois mil e vinte e um, Márcio Dombrowski, vereador. Com a palavra, autor. Vereador Márcio. Queria cumprimentar o presidente dessa Casa de Leis, a vereadora Luciane e os demais vereadores. vereadores, encaminhei essa indicação aí para o deputado Nelson Luersen, fazendo a solicitação desses equipamentos, um conjunto para vir ajudar na questão aí da agricultura e contribuir também com o nosso município. Quero também cumprimentar aqui o pessoal da imprensa e os demais, as demais pessoas que estão aqui nessa Casa de Leis. Seria isso, presidente. Demais vereadores. Indicação número sessenta e um será encaminhada ao setor competente. Peço que faça a leitura em indicação número sessenta e dois dois mil e vinte e um. Solicita que o município de Barracão, através do departamento competente, proceda com o estudo de viabilidade orçamentária financeira, visando a instalação de placas, identificando o nome dos logradouros municipais, principalmente no bairro Jardim Vale do Capanema. Justificativa em plenário, Barracão Paraná, 14 de junho de dois mil e vinte e um. Leandro Rã e José Alves da Silva, vereadores. Com a palavra os autores, senhor presidente. Com a palavra o vereador Leandro. Senhor presidente, nós temos recebido algumas reclamações de pessoas, enfim, de que tem algumas dificuldades em se localizar no nosso município, porque nós temos muitas ruas do município que ela não tem a placa indicando o nome. Então, a pessoa até me relatava, e eu verifiquei isso, o Jardim Vale do Capanema é um bairro que tem várias ruas e quase todas elas não têm o nome. Então, a pessoa chega no bairro e, às vezes, é surpreendida porque os próprios moradores do bairro não sabem informar onde fica essa rua. Então, eu cito aqui, por exemplo, a avenida ali da chegada do bairro Jardim Vale do Capanema, a avenida Papa João Paulo II, foi uma indicação minha ainda, quando fui vereador, em 2004, no falecimento do Papa João Paulo II, nós indicamos que aquela rua fosse nominada, então, a avenida Papa João Paulo II. Até hoje não tem uma placa lá indicando aquela avenida e várias outras ruas. Então, nós já fizemos aqui uma indicação no mesmo sentido para que fosse colocado placas de indicações no interior do município, para que as pessoas pudessem se localizar com o nome das comunidades e das direções das demais comunidades. E, da mesma forma, então, nós solicitamos, através dessa indicação, que a administração municipal possa, e eu acredito, senhor presidente, e até contribuo, e até quero conversar, não tive oportunidade de conversar com o prefeito municipal, mas eu me recordo que, quando fui vereador, de 2004 a 2008, é o município de Barracão, e eu intermediei, através do diretor-geral do DETRAN, é um convênio, via município e DETRAN, onde o DETRAN disponibilizou essas placas de sanalizações, enfim, inclusive recurso para pintura de ruas, de faixas, de pedestres, tinta, e tudo isso foi disponibilizado através de um convênio com o Departamento de Trânsito. Então, eu acho que é uma das possibilidades que nós podemos buscar aí, e tentarmos fazer novamente esse convênio para que o próprio órgão de trânsito possa nos auxiliar com recurso financeiro, para que nós possamos nominar, colocar placa em todas as ruas, para que a população se sinta numa condição mais confortável quando sai aí na rua procurar. A gente recebe reclamações dos entregadores, a gente recebe reclamações dos próprios correios, enfim, e da população em geral, de que chega num bairro e não tem uma placa indicando a rua, enfim, e as pessoas não conseguem se localizar, tem muita dificuldade. Serei, senhor presidente, muito obrigado. Demais vereador, vereador Justiê. Senhor presidente, gostaria de cumprimentar o presidente, em nome do presidente e os demais colegas, cumprimentar a imprensa escrita e falada e a todos que estão aqui nessa Casa de Lei. Presidente, eu acho que o Leandro já colocou tudo, né? Isso aí, essas placas aí até para se localizar. Eu mesmo já, às vezes a gente chega nas ruas e acaba não sabendo o nome, pessoas que chegam e pedem para a gente, como é que é aquela rua? E a gente às vezes acaba sem saber o que falar. É uma coisinha, eu acho que simples, né? Não é tão difícil assim de providenciar isso. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador. Obrigado aos vereadores e demais vereadores. Essa indicação número 62 de 2021 será encaminhada ao setor competente também. Peço que faça a leitura da indicação número 63. Solicita que o município de Barracão, através do departamento competente, proceda com estudo de viabilidade técnica e de legalidade, para que as academias sejam definidas como serviço essencial, durante o período de pandemia. Justificativa em plenário. Barracão Paraná, 14 de junho de 2021. Marcos Belã, Luciane Garcia da Rosa e Moacir Pazim, vereadores. Com a palavra, os autores da indicação. Vereador Belã, com a palavra. Complementar o senhor, seu presidente, os colegas, vereadores, vereador Luciana, os colegas, amigos da imprensa, suplentes de vereadores, senhoras e senhores que nos assistem. Ontem, eu conversando com algumas pessoas, conversando com alguns proprietários de academias também aí, até com médicos, já conversei sobre esse assunto. Na verdade, estamos até plagiando alguma coisa, né? Porque essa situação já ocorreu em várias cidades do Paraná, Maringá, Francisco Beltrão, Curitiba e tal. E estive pesquisando nas redes sociais aí, onde realmente está comprovado que exercício físico pode amenizar bastante essa questão de Covid, né? É questão de saúde pública, né? Pessoas que praticam exercícios regulares estão mais difíceis de contraírem o vírus, né? E se contraírem, os problemas decorrentes do vírus são bem menores, né? E também tem a questão aí de... Depois que a pessoa aí está com esse problema, eu já passei por isso, vários aqui já passaram por isso, acredito que o pessoal da imprensa também já passou por isso. É até questão psicológica, né? Emocional aí, comprovado que exercício físico ajuda a amenizar essas questões aí. Então, seria importante que não sabemos... Esperamos que esse negócio passe logo, termine logo, né? Mas que, enquanto permanecer esse problema, que os próximos decretos aí que venham a ocorrer, que sejam... Que o nosso prefeito coloque as nossas academias aí, deixe as pessoas pelo menos praticarem o seu exercício físico. Problema de saúde e academia trabalham juntos, né? Então, acredito que seria uma forma de amenizar essa questão. Não podemos fazer muita coisa além disso, né? Hoje recebi uma informação que, sábado, Secretaria de Saúde estarão vacinando pessoas acima de 40 anos. Não sei se procede, se algum dos senhores pode me ajudar. Então, nossa esperança é que isso aí passe logo, mas que seja encaminhado essa indicação ao Executivo e que, nos próximos decretos aí, as nossas academias possam funcionar, desde que com as limitações, né? Com a segurança, com álcool em gel e limitações de pessoas. Obrigado, seu presidente. Demais vereadores, autores? Indicação 63 também será encaminhada ao setor competente. Eu peço que faça a leitura da indicação número 64. Solicita que o município de Barracão, através do departamento competente, proceda com o estudo de viabilidade técnica e orçamentária financeira, visando reformas, melhorias e readequações necessárias na estrutura física e no pátio do posto de saúde do bairro Copasa. Justificativa em plenário. Barracão Paraná, 14 de junho de 2021. Leandro Rã e José Elvis da Silva, vereadores. Peço que faça a leitura da indicação número 65, 2021. Solicita que o município de Barracão, através do departamento competente, seja realizada a limpeza das sarjetas e laterais da estrada que liga o distrito de Siqueira Belo até a rodovia via Monolitos. Justificativa em plenário. Barracão Paraná, 14 de junho de 2021. José Elvis da Silva e Leandro Rã, vereadores. Peço que faça a leitura da indicação número 66, 2021. Solicita que o município de Barracão, através do departamento competente, proceda com estudo de viabilidade técnica e orçamentária financeira, visando reformas, melhorias e readequações necessárias na estrutura física e no pátio do posto de saúde do bairro Industrial. Justificativa em plenário. Barracão Paraná, 14 de junho de 2021. José Elvis da Silva e Leandro Rã, vereadores. Os vereadores autores têm o tempo necessário para defender as suas indicações. A palavra, vereador Leandro. Senhor presidente, eu gostaria principalmente de me ater na indicação 64 e 66, e acredito que o vereador Júcio aí possa estar defendendo a indicação 65. Essa indicação, senhor presidente, pedindo para que seja feito um estudo de viabilidade técnica e orçamentária para a reforma dos postos de saúde do bairro Copasa e do bairro Industrial, senhor presidente, ela se faz necessária pelo estado em que se encontra o espaço físico desses postos de saúde. Quando nós aqui fizemos a indicação para que fossem feitas reformas nos postos de saúde do interior do município, para que se volte ao atendimento odontológico e ao atendimento médico no interior do município, senhor presidente, nós tínhamos e visitamos os postos de saúde e encontramos esses postos de saúde numa situação degradante de abandono. Mas nós, no nosso entendimento, seria porque esses postos de saúde, por uma iniciativa da administração interior, estavam fechados. Mas quando nós fizemos uma visita e começamos a fazer isso com frequência aos postos de saúde, tanto do centro da cidade como dos bairros, nós nos deparamos com uma situação também muito precária. Nós tivemos acompanhado o presidente da casa e da secretária de saúde visitando o posto de saúde do bairro Industrial, onde encontramos situações que não se pode admitir para uma unidade que tem um atendimento básico de saúde. Nós vimos lá goteira, chovendo dentro, uma laje que está comprometida, enfim, série de problemas, não tem um lugar adequado para que as pessoas possam aguardar. Nós sabemos que as pessoas chegam de manhã e aí tem que ficar lá na chuva, no vento. Nós já conversamos com o presidente, com o secretário, conversamos com o setor de urbanismo e conversamos com o prefeito municipal já para resolver de imediato essa situação, para que as pessoas tenham um lugar, e lá no bairro Industrial tem um lugar que nós já estivemos visitando e observando, adequado para que se faça um lugar fechado, onde as pessoas, enquanto aguardam a abertura do posto, nós sabemos que às vezes as pessoas vêm um pouco antes para serem atendidas mais cedo e acabam ficando lá na chuva e no frio, enfim, então para que se resolva esse problema, nós precisamos com urgência que essas questões sejam verificadas e que sejam solucionadas. Eu acho que nós não podemos admitir que a nossa, é inadmissível que os profissionais de saúde trabalhem nessas condições, o piso soltando, cerâmica, enfim, piso quebrado, e eu digo aqui, e vossas excelências e a população de Baratão sabe do meu posicionamento, eu perguntei para o chefe do setor de urbanismo, claro que não é a responsabilidade dele, porque ele assumiu agora em janeiro, mas eu queria saber quantos sacos de cimento foi gasto para fazer um piso que está lá e o presidente pôde acompanhar que tu pega e esbruga ele com a mão. Lá eu sei que não foi dois sacos, eu queria ver a nota fiscal da construção daquele piso. Então é uma situação assim que revolta, nós como vereadores, de ver a situação que se encontra os postos de saúde dos bairros do nosso município. Então eu acho que essa indicação, e eu já fiz essa conversa com o prefeito municipal, ela tem que ser da máxima urgência para nós dar dignidade aos profissionais de saúde e que trabalham nesses postos de saúde, e para dar dignidade à população que será atendida nesses postos de saúde. Seria, senhor presidente, muito obrigado. Obrigado, vereador Leandro. Vereador, não sei se a palavra. Presidente, essa indicação 65, essa que solicita ao departamento competente para realizar a limpeza nas sarjetas, nas laterais da estrada que liga a Siqueira Belo à BR, ali que tem os monolitos, nós sabemos que todas as nossas estradas estão precisando de uma melhoria, mas essa estrada por se tratar de um ponto turístico, Santa Emília, seria interessante dar uma melhorada, dar uma limpada. Essa da São José ali que fizeram, deu outra visão, parece que melhorou até para a gente andar, mesmo com o calçamento naquela situação, parece que tu anda mais macio. E lá, todo final de semana, vai inúmeros romeiros, eu sei que já teve finais de semana lá, que mais de 300 pessoas foram lá visitar a Siqueira Belo, a Santa Emília, e estão vendo a estrada naquela situação. Então, seria interessante, eu sei que eles estão chegando lá na Siqueira, com as máquinas lá, e se possível, no que terminar lá a estrada geral, que liga São José à Siqueira, dar uma limpada na sarjeta daquela estrada. Seria isso, Presidente. Gostaria de parabenizar a todos os autores das indicações, e todas as indicações vão ser encaminhadas ao setor competente. Mas eu só gostaria de fazer umas duas colocações sobre a indicação número 65, tendo em vista aí várias pessoas mesmo que se deslocam até aquela comunidade, a gente é conhecedor disso, moro próximo ali. E eu não digo só a limpeza, vereador, mas nós temos que trabalhar junto com os demais colegas vereadores dessa casa aqui, para nós adquirir recursos, para que nós possamos fazer um recapamento ali naquele calçamento ali, de qualidade para aquela comunidade, e não só para aquela comunidade, para todas as pessoas que ali procuram aquele trecho. E também gostaria de levar conhecimento dos senhores vereadores, no último sábado de manhã, tive a oportunidade de viajar até a cidade de Francisco Beltrão, junto com o prefeito. E na estrada nós conversamos bastante com ele, e isso que o vereador Jussier comenta é uma verdade da limpeza, o vereador Leandro também passa ali naquela estrada, que nem eu, duas, três vezes, ou mais por dia. Nós vemos que diferenciou o vereador Cafuncho. O senhor fez, eu lhe defendi várias vezes aqui nessa casa, e o senhor teve a oportunidade de ouvir de minhas palavras mesmo, que o senhor fez um belo trabalho ali. E agora a nossa administração, estamos fazendo um ótimo trabalho, um trabalho que venha trazer a contento da nossa população, o anseio da nossa população, que tanto necessita e almeja por aquele trabalho. E tivemos a oportunidade, senhores vereadores, de levar junto o projeto do recapamento do asfalto ali, né, entregar nas mãos do deputado Ademar Traendo, presidente da Assembleia Legislativa, na ordem de R$ 5.567.810,24. Nós tínhamos anunciado para a população do nosso município, aí junto com os nossos colegas, junto com os nossos companheiros aí, né, que seria na ordem, essa obra era uma obra na ordem de R$ 4.500.000. E com o trabalho que foi feito, que tinha um planejamento de fazer até o distrito do São José, e nós, juntamente com o vereador Lhando, o vereador Cafuncho, né, o vereador Borsato, o vereador Márcio, na época o vereador Júcio não fazia ainda parte junto com nós, nós pedimos que fosse atendido toda a área do calçamento. E o deputado está nós atendendo toda aquela extensão até o casamento, até ali, nas proximidades da linha bonita. Então, para nós, vereadores, para a nossa comunidade, para o nosso município, para as pessoas que tanto sofreram, que nem eu, que nem outros ali, nessas estradas ruins que tiveram aí durante esses anos aí, nós vamos ter um tráfego de qualidade ali, onde que os professores, todas as pessoas, as pessoas que fazem o transporte ali naquele local, vão se sentir e muito bem ali com esse recurso. Então, mais uma vez só, passando o total do recurso liberado, R$ 5.567.810,24. Esse é o recurso que o nosso parlamentar, Ademar Luiz Traiano, junto com o nosso governador Ratinho, junto com os departamentos da Secretaria do Estado, vão estar liberando para nós, para o nosso município. Isso não está liberando esse recurso para mim, para o vereador Leandro, para o vereador Júcio, que mora no interior, para o vereador Márcio, também que vai usar essa estrada, e para o nosso vice-prefeito, Ercílio, também que faz parte dessa estrada. Então, nós fizemos, tive a oportunidade de ganhar a liberação do prefeito, e quando nós fomos medir, medimos toda a estrada. Essa estrada, esse recabamento vai pegar aqui, próxima a creche, vai fazer toda aquela volta, chegando ali no Seu Amantino, nos motos ali embaixo, e deslocando até lá. Então, não vai ficar, desse casamento, não vai ficar nada sem ser realizada a obra. Então, o nosso município está de parabéns. Enquanto outros municípios aí do nosso estado, tem vários quilômetros de recapamento asfáltico aí nas estradas, o nosso município até então não tinha um metro. E agora, a primeira arrancada vai ser uma obra que vai ficar aí, diante da opinião pública, uma obra de muito valor e de muita recompensa para a nossa população. Com a palavra, o vereador Cafuncho. Senhor presidente, só para... Então, aquilo que a gente sempre falava aqui, e hoje está se comprovando, que a gente sempre comentou, que nós teríamos que alinhar o município com o governo do estado e governo federal para que as coisas pudessem acontecer no município de Barracão. Então, hoje a gente fica feliz, né? Também estive... Não pude estar sábado lá acompanhando o prefeito também em Beltrão, mas a gente fica feliz que as coisas começaram a sair do papel, né? Que tem um pouco de burocracia. Então, mesmo com a questão da pandemia, outros municípios enfrentando dificuldade, o município de Barracão recebe boas notícias. Quero cumprimentar aqui também, desculpa aí o suplêndo e o vereador Juventino aí, o pastor Juventino aí, do nosso partido também, do PSD, que se faz presente. Então, senhor presidente, também aqui eu estava aqui mexendo, não sei lá, mas não por acaso, que não era para... Eu estava achando um ofício aqui, então, que nós recebemos também do deputado Vermelho. Agora aqui eu, como representante do deputado aqui no município, então, a gente fez algumas solicitações para o deputado na última visita que ele fez a Barracão, e tivemos a grata satisfação de receber um ofício aqui, número 0279, de 2021, do gabinete do deputado Nelci Vermelho Maria, o popular vermelho. Então, Brasília, 29 de maio de 2021, a sua excelência, senhor vereador Roderírio Borges de Lima, Câmara de Vereadores do Barracão, assunto, indicação de recursos extra no orçamento geral da União de 2021, senhor presidente. Então, foi indicado para agora um orçamento extra que saiu para os deputados, e Barracão foi contemplado aqui com a indicação do deputado Vermelho no recurso extra, esse da... o orçamento geral da União para 2021. Então, são duas emendas, duas emendas aqui para a saúde, para contemplar o nosso departamento de saúde, para ajudar a combater a pandemia. Então, são duas emendas no valor de R$ 250 mil cada uma, que, segundo o prefeito, já o dinheiro já está aí, parece que para... na conta aí, para ser liberado nos próximos dias. Então, são 500 mil, duas emendas de R$ 250 mil cada uma, mais duas patrulhas, patrulhas mecanizadas aí, no valor de R$ 390 mil, e mais uma reto-escavadeira no valor de R$ 256 mil. Então, o município de Barracão está sendo contemplado nessa indicação extra por orçamento geral da União, através do deputado Vermelho. Então, a gente, como representante, uma prestação de contas, pela votação que o deputado fez no município, e que agora está retribuindo com recursos. Então, somando na ordem de R$ 1.146.000, senhor presidente. Então, somado com mais os recursos do deputado Ademar Traiano, então, o senhor vê o montante que a gente está trazendo de recursos para o município de Barracão. Então, a gente fica feliz em dizer que o município está, e a administração, o nosso grupo, está no caminho certo. E temos certeza que Barracão, ele vai, não vai ser mais o mesmo depois dessa administração, com todas essas obras, esses recursos que estão vindo para o município através do nosso grupo, senhor presidente. Seria isso. Vereador Leandro, com a palavra. Senhor presidente, quando se iniciou as tratativas com o deputado Ademar Traiano, e eu fiz parte da primeira reunião realizada no município, para discutir a questão do asfalto, ligando a nossa cidade ao distrito de São José, e um sonho de muitos anos, naquela reunião, o deputado Ademar Traiano nos indicou como uma liderança para que nós estivéssemos conversando o ex-prefeito de São Isabel do Oeste, o Moacir, meu amigo particular, e que estaria auxiliando o deputado aí junto com os engenheiros do DR em Francisco Beltrão, e que teriam a ligação muito boa para que nós pudéssemos estar agilizando o processo. E eu liguei para o Moacir e solicitei que ele nos visitasse, ele esteve aqui no gabinete, nos visitando, e o Moacir nos relatava, naquele momento, senhores, de que o município de São Isabel do Oeste, nos últimos oito anos, nos oito anos em que o Moacir foi prefeito de São Isabel, ele fez 40 quilômetros de asfalto no interior do município de São Isabel do Oeste a fundo perdido de recursos do governo do Estado. Nós, em Barracão, em oito anos não tivemos a fundo perdido do governo do Estado, a menos que me falhe a memória, e que me corrijam se eu estiver errado, no interior do nosso município nem um metro de asfalto. Isso, senhores, me traz um questionamento que sou obrigado a expor aos senhores que nos assistem, aos senhores vereadores, de que de duas, uma, ou nós não tínhamos, a administração municipal não tinha credibilidade, junto aos órgãos do Estado, junto às lideranças estaduais, ou não tinha competência para fazer um projeto e encaminhar ao governo do Estado para que fosse feito isso. E se nós pegarmos os municípios da nossa região, nós temos vários municípios, e eu cito São Isabel pela amizade que tenho com o Moacir, e pelo relato que o Moacir me fez, que ele, como prefeito municipal, em oito anos, realizou, no interior do município de São Isabel de Uéz, 40 quilômetros de asfalto a fundo perdido de recursos do governo do Estado. É um montante muito grande. Nós aqui estamos falando, para que a população tenha noção, de 8.200 metros. Então, são 8 quilômetros e 200 metros que será realizado de asfalto aqui no nosso município, através do deputado Traiano, que vai dar um montante de 5 milhões e 500, 5 milhões e meio, quase 5 milhões e 600 mil reais. Então, é um montante alto. Aí, se nós formos para 40 quilômetros, nós temos que botar duas, três vezes a mais, vai para quase 20 milhões de reais, liberado em oito anos, junto ao governo do Estado, a fundo perdido. Para que o município não precisa dar retorno, o município não precisa estar colocando dinheiro ou recurso próprio do município. Então, isso é uma conquista para a nossa comunidade, para a minha comunidade, o Distrito da São José, eu resido ali desde os 4 anos de idade. É uma conquista muito grande. É um sonho que nós vínhamos há muitos anos esperando. E se passou, não só a administração anterior, mas se passou outras administrações também, aonde se foi feita essa promessa de que esse asfalto chegaria ao Distrito da São José e que, infelizmente, foram promessas que não foram cumpridas. Então, agora, nós temos a liberdade de colocar isso para a população de Barracão, que nós fizemos parte disso. Nós estamos aqui e, quando eu dizia, lá em janeiro, no começo do ano, dia 1º de janeiro, quando votei para o presidente João Carvalho, eu dizia que a minha intenção era essa, era de poder ajudar o município de Barracão, a população de Barracão. E me sinto hoje, senhor presidente, digo aqui aos senhores, e na época, e tenho que relatar isso aqui, e recebi muitas críticas pela minha posição. Mas que digam os senhores e digam a população de Barracão que o dia que nós inaugurarmos esse asfalto no Distrito da Linha São José terá valido o meu voto para presidente, terá valido a minha posição que eu tomei naquele momento, porque me propus de fazer o melhor pela população de Barracão e é isso que nós estamos fazendo. então eu quero parabenizar o presidente e os vereadores, os quatro vereadores que fazem parte da bancada, que são do PSD, junto com todas as lideranças do partido, junto com o prefeito municipal, o vice-prefeito, por terem trabalhado e ajudado para que isso fosse uma realidade hoje no nosso município. então parabenizo a todos, parabenizo o vereador Cafuncho que nos anuncia aqui mais de um milhão de reais em recursos já para esse ano que já estão disponíveis para o município. Então essa é a importância do trabalho realizado pelos vereadores, de estar buscando, de estar junto com as suas lideranças, mas que para isso nós, enquanto lideranças municipais, nós temos que ter a consciência e a noção de que nós temos que ter e que dar um respaldo para essas lideranças políticas também que estão ajudando e que estão auxiliando o município. Então nós também temos um compromisso e uma responsabilidade de retribuir a isso. E o deputado Adhemar Traiano na reunião em que nós realizamos ele se queixava disso, de que não houve um retorno anterior e por isso muitas coisas não deixaram de acontecer no nosso município por falta de cumprir com a palavra, de cumprir com o compromisso que foram assumidos. Então aqui meus parabéns à administração, aos vereadores, a todos que estão trabalhando para que isso seja realizado e meus parabéns também para todas as pessoas que serão beneficiadas por esse asfalto e por essas melhorias que serão feitas no município. Serei o senhor presidente, muito obrigado. Obrigado das palavras do vereador, antes de passar a palavra para os demais vereadores, só gostaria de fazer mais uma justificativa. Essa semana foi uma semana muito produtiva para nós. Aí quando falo para nós é para todos nós nove aqui, nós tivemos a oportunidade também de protocolar junto ao presidente da Assembleia Legislativa o projeto do calçamento que liga até o bairro Alvorada até o Palmeirinha e da Vila Rural. Esse projeto também chega na ordem de um milhão e quinhentos. tivemos a oportunidade também de protocolar o pedido de mais setenta mil reais em diesel que ele vai dar para nós fazer a recuperação, né, o vereador José Bortado estava junto, setenta mil reais para a recuperação das estradas aqui que pega Vista Alegre, que pega essa região, já estão, começaram já a trabalhar e vamos trabalhar e fazer estradas de qualidade também para essas pessoas que merecem e ali estão. E um projeto muito importante também que entregamos junto aí com os nossos companheiros, junto com o prefeito Jorge, junto com o vice Ercírio, junto com o Zé Bortado. Foi o pedido de quarenta casinhas aí para atender a nossa população, uma parte da nossa população aqui na área urbana. Tendo em vista que o município já tem esse terreno, então, se tornou-se muito mais fácil, né, vereador Zé Bortado, aí, do pedido que o município já entra com o terreno como contrapartida. Então, no dia de amanhã, essas pessoas vão estar aí recebendo essas habitações. E também tivemos uma reunião junto com a vereadora Luciana, com a nossa assistente social, a Rosane, aqui, né, trocando uma ideia e na quinta-feira e estaremos assinando um projeto muito importante para a nossa população do nosso município, junto com a nossa vereadora Luciane, né, aí, é um projeto na ordem de setecentos mil reais, né, vereadora, onde nós estamos preiteando junto a uma emenda parlamentar, aí, uma construção do nosso Conselho Tutelar modelo, né, é um projeto modelo do país, né, então nós estamos preiteando junto com a vereadora, eu coloquei a casa à disposição, ela colocou a parlamentar ao qual ela defende e eu gostaria de levar ao conhecimento dos senhores e dizer ao vereador Cafunjo também, vereador, isso, eh, nós traz, nós enche de alegria e de entusiasmo porque nós soubemos escolher os parlamentares, né, para nos representar tanto na esfera estadual como na esfera federal, isso nós enche de orgulho na verdade porque quando nós batemos as coisas acontecem e com isso quem ganha a nossa população do nosso município. Demais vereadores? Vereador Zé Borsato? Eu queria aqui cumprimentar o senhor presidente e não o senhor presidente dos colegas vereadoras, colega vereadora e hoje, principalmente, nosso primeiro suplente da família PSD, pastor Juventino e os demais que estão na casa e dizer, senhor Juventino, da sua importância, da sua importância por estar nessa cadeira. então, parabéns e obrigado por fazer parte dessa família do PSD. Então, senhor presidente, é com muito orgulho, né, Cafuncho, com muito orgulho que aquilo que eu sempre defendia de peito aberto na minha campanha, na campanha do grupo, o alinhamento com o Estado. Sem o alinhamento com o Estado, se torna muito mais difícil se você, principalmente, governar municípios pequenos de poucos recursos. Aí, no sábado, nós tivemos em Beltrão, Cafuncho não pôde ir, tinha um compreenso familiar, o Marcio também tinha um compreenso particular, não pôde ir, e tivemos eu, João Carvalho, e o Jorge e o Ercílio lá, contraiano. Então, é muito bom, colegas vereadores, é muito bom você sentar numa mesa com quem tem o poder, do Estado, com quem tem a caneta, o cara que resolve. Mas também devo lembrar, colegas vereadores, o nosso compromisso com o Marcio Traliano, é o nosso líder de governo que é o nosso município, mas nós temos compromisso. Esses recursos vão vir? Vão vir, mas é uma mão de duas vias. Deputados, somente se elegem com o voto. Então, nós, colegas vereadores do PS, temos a consciência da importância do Marcio Traliano para o nosso município, para o nosso desenvolvimento, mas também sabemos da importância do nosso compromisso para que esses recursos venham ao nosso município. E muito me alegra também, senhor presidente, a questão do vermelho, nessas emendas, liberando o nosso município. Então, isso é o que eu dizia, nosso município vai sair do mais do menos, vai parar de pedalar barado. Baracão não vai ser um mês, não vai não. Olha aí, nós estamos com seis meses, cinco meses de mandato, olha os recursos que já estão garantidos no nosso município. Temos também o caçamento da Vila Rural, está garantido, está aí menos, está lá garantido, o caçamento do Palavirinha, está garantido, com as faltas que nós defendemos tanto, São José, está garantido, cinco milhões e meio. Vai demorar um pouquinho, por quê? Sempre terá uma assinatura, um probleminha para resolver junto aos órgãos, do IAP, meio ambiente, enfim. Mas é normal, mas isso vai acontecer. No momento que aprovar, isso vai vir para o nosso município. Então, eu queria dar os parabéns à administração, parabéns ao Jorge, que tem incluído diariamente atrás desse recurso. com humildade, com o exílio, junto sempre aí, para que o nosso município realmente aconteça as coisas importantes. Muitas vezes, o prefeito não faz aquele barulho, mas não significa que uma boa administração não esteja acontecendo. A administração séria, você tem que colocar nos eixos as coisas, tem que enxugar a máquina, tem que colocar as coisas nos eixos, tem que diminuir custos, diminuir gastos. Isso não agrada todo mundo, eu sei que não agrada, mas uma boa administração se faz assim, não adianta. As coisas não estão andando a 100 por hora? Não estão, mas não é para andar a 100 por hora. Porque aqui, um ano, dois anos, o município tem que estar investindo. O município tem que estar andando com a administração com seneridade. As coisas não andam a 200 por hora, mas andam sempre. Então, isso é muito importante. Eu sou desse tipo da administração. passos curtos, mas andam sempre. Parabéns ao Jorge Cílio pela maneira que conduzem as coisas, a maneira que conduzem os gastos do município com a máquina enxuta, com responsabilidade. Isso dá ao município longevidade e dá ao município, senhor presidente, a credibilidade dos deputados em investir. Não vão investir em pessoas que não são sérias. Não vão. Isso nos dá essa alegria de anunciar a nossa população esses investimentos. por que não vieram em outros mandatos outros prefeitos? Eles não tiveram culpa, talvez, porque não tem um alinhamento com o Estado. Aqui não sempre defendi. O alinhamento com o Estado é muito importante. Senão você é mais um em Curitiba, é mais um em Brasília e o município fica parado ali, estagnado. E o nosso compromisso do nosso grupo da família PSD, desenvolvimento, emprego e renda, isso vai acontecer. Foram vários projetos que entregamos lá na região. Vários projetos que vão acontecer em Barracão. Então isso é muito importante. Estou muito feliz, presidente, que essas coisas boas estejam acontecendo. Porque a nossa promessa de campanha, o nosso compromisso político com o povo de Barracão que nós elegemos. Então muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, pastor, pela visita. Seja bem-vindo à casa. Dizem que isso foi muito importante para a família PSD. E parabéns pela votação expressiva. Com certeza tu faz parte do nosso primeiro surprete, inclusive. Parabéns ao Jorge, parabéns ao Ercílio e todos no Senado da Prefeitura. Isso aí, senhor presidente. Obrigado pelas palavras, vereador, demais vereadores. não tendo mais ninguém para fazer o uso da palavra. Eu gostaria de fazer um agradecimento ao pastor Juventino por sua visita junto com nós. e venha tantas e quantas vezes tiver tempo e quiser vir essa casa está à disposição pastor Juventino. Gostaria também de agradecer a dona Valdíria junto com o seu filho também que tem nos prestigiaram com a presença toda a sessão ou quase toda a sessão. Muito obrigado também por terem chegado. Gostaria de agradecer à imprensa escrita e falada. Nesse dia, agradecer aos funcionários da casa, à nossa assessora jurídica também que nós temos nos amparado e nós trazido essa casa aqui nos conformes da lei, né, vereador Garfuncho? Sempre com seus pareceres, com as suas palavras, não deixando a gente errar porque é o mais correto que seja. Eu acho que nós precisamos de contar com as pessoas na sua qualidade, doutora Fábio. Eu acho que é assim mesmo. A senhora toda a vida teve liberdade, né, e vai ter liberdade de expressar aquilo que é correto para nós. E gostaria de agradecer aos senhores vereadores, senhora vereadora, né, aí, pela o comportamento da sessão, por as indicações que vocês formular e podem ter certeza disso. Tudo que for bom para o município pode sempre contar com nós. Muito obrigado a todos, né, e eu convido os senhores para a próxima sessão, o dia 22, nesse mesmo local, nesse mesmo horário, e encerro a sessão. E aí que... que... que...